Música Tem como falar de beleza sem falar numa sobrancelha bonita? A sobrancelha pode arrasar ou levantar, não é? A beleza de uma pessoa, não é, Jo? É, é verdade E quando a gente tá com a melhor micro pigmentadora do Rio Grande do Sul, do lado Tão fácil, não é? A sobrancelha é uma moldura, não é? Quando bem feita, não é, Jo? Quando bem feita, quando bem valorizada Fica assim, divina, linda, rejuvenesce Faz um botox natural Um botox natural, auxilia pra quem faz o botox É Às vezes a pessoa não tem a expressão tristinha E não é o botox que vai dar aquele up O botox vai apenas dar aquela seguradinha Pra não marcar mais aquela marca de expressão Tu sabe, Jo, que a gente A primeira pergunta que as pessoas fazem Eu tenho a minha micro pigmentação feita com a Jo Já disse isso, acho que faz mais de ano, né? Que eu nunca me acertei com micro pigmentação nenhuma E a da Jo foi a única que durou em mim Porque eu fazia, quando caia a casquinha Acabava, sumia, não é? E com o Chico foi diferente Além da Jo fazer um trabalho a mão livre Que é maravilhoso Porque tu tem uma percepção estética maravilhosa, não é? As pessoas, a primeira coisa que elas me perguntam, Jo Dói? Dói muito pra fazer E, olha gente, eu vou dizer Eu não sei se é a cadeira dela Se eu sou muito forte pra dor Porque a gente não sente nada E é tudo muito rápido, não é, Jo? Sim O fato, inclusive, de ser rápido É porque não dá pra prejudicar muito a pele Tem que ter a mão suave Na hora de implementar ali o pigmento Porque quando a gente demora muito Força muito a mão A pele começa a abrir Começa a escondar E é onde cria a famosa casca Então a minha, em muitos casos As pessoas me dizem A minha não criou casca Na verdade ela criou Mas foi imperceptível É, tu quase não vê Porque ela é uma casquinha assim, ó, gente A casquinha que a micropigmentação da Jo Cria é quase aquela De quando tu vai tomar sol Não é? É verdade Ou de um peeling muito leve Muito leve Outro fato é não fazer muito escura Porque elas não gostam de sair muito escura Então é mais comum eu fazer um pouco mais suave E depois dar uma retocada Caso haja necessidade A durabilidade da micropigmentação, gente É de oito meses Podendo passar de um ano Dependendo da pele Porque o que dura mais Ah, eu fiz faz 20 anos Já não é a micropigmentação Já é aquela definitiva Mais antiga Tatuagem Que dá aquela dor mais forte Mas daí o aspecto também não fica natural E o aspecto não fica natural Então tudo que é eterno Não fica muito bacana A gente ninguém quer ficar com aquilo eterno Quer renovar todo o ano Se a gente pode fazer na mão da melhor Porque ele vai fazer em qualquer lugar Não é, Jo? A Jo tem um presente super especial pra vocês hoje Pra quem estiver pensando Será que faço? Será que não faço? Seria lindo É verdade Daí, Jo? O que que tu tens? Agora, gurias Quem tiver interesse em conhecer o trabalho Conhecer como vai ficar Como pode ficar Eu estou presenteando 15 telespectadoras Pode ligar pra esse número de celular Que tá aparecendo também Porque eu sei que o programa é reprisa E se congestionar Que é o que acontece sempre Pode adicionar no WhatsApp E me chamar ali Que as 15 primeiras Vão ganhar um embelezamento de sobrancelha Gratuito O que que é esse embelezamento? Esse embelezamento Eu vou avaliar Não é a micropigmentação, tá, gente? É o design de sobrancelha Toda a moldura dela Que a gente vai fazer Vai desenhar E eu vou preencher Ou com rena Ou com tintura especial Se for o caso do fio E daí dura uma semana Dura A rena dependendo Pode durar até duas, tá? Mas vai ficar com a sobrancelha Maravilhosa, tá? E as 15 ainda vão estar concorrendo A um sorteio Que quando me ligar Eu vou explicar Como é que funciona esse sorteio Olha, eu já sei O que que a pessoa vai ganhar no sorteio Tá? Super vale a pena, hein? Super vale a pena É um presentaço, tá? E eu vou sortear Entre as 15 que ligarem agora, tá? Entre as 15 que ligarem E visitarem o espaço E ganharem o embelezamento Porque lá você vai preencher O seu cupom E só 15 vão estar concorrendo A esse mega presente Pode ligar a partir de agora Pode ligar agora Então, ó Girar do telefone Se congestionar, gente WhatsApp Mande mensagem Josi, eu quero Que eu vou retornar Tá? Mas tem que ser rápido Porque infelizmente Não dá pra fazer Pra mais de 15, tá? Meninas Então é isso Ai, adorei Ela vai estar aqui conosco Sempre Toda semana